Música 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 A chegador me pediu uma carilhiceira Mas eu acho que a da religião tem malícia Foi falando e foi abrindo a sua queda Foi a polícia que é no gelo perto dela Foi falando e foi abrindo a sua queda Foi a polícia que é no gelo perto dela Foi a polícia que é no gelo perto dela Foi a polícia que é no gelo perto dela Foi a polícia que é no gelo perto dela Pernambuco, Pernambuco, Pernambuco 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 E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu, onde ande és tu, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu, onde ande és tu, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu, onde ande és tu, onde ande és tu, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu, onde ande és tu, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu. E dominá-lo a Deus a ti, Senhor, onde ande és tu. Amém.